Hello, clã! Olá, pessoas incríveis da internet, eu sou a Karim Bacchini. Nossa, o meu fundo tá sem cor, sem amor, olha isso, todo bagunçado. Que cor vocês querem hoje? Ó, hoje vai ser maquiagem neutra. Não vou falar que é básica, porque a gente nunca sabe, né? Vamos botar um fundo neutro, que tal? Por do sol na... Não, por do sol na savana é esse aqui, ó. Por do sol na savana. Crepúsculo tropical. Não, queria outra coisa. Tóquio. Hum, mas não é neutro. Bairro oriental. Gente, esses negócios do Rui aqui, lunar. Cada um tem uma coisa maluca e a outra. Cancun. Romance Rubi. Acho que vai ser esse. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem com um vídeo patrocinado pela dona Dayluse. Como diz minha mãe, Dayluse é a melhor marca de esmaltes e maquiagens. Minha mãe ama. Minha avó também. Elas ficam brigando pelas cores de esmalte. Tipo assim, tem que mandar sempre duas. Porque é uma que é a da outra, sabe? Elas dividem direitinho, mas, né? Bom, a dona Dayluse patrocinou um vídeo aqui no canal. Muito obrigada, dona Dayluse. Nossa, agora eu vou ficar falando Dayluse o tempo todo. Socorro. É, a gente vai fazer uma maquiagem inteirinha com dona Dayluse. E a gente vai começar pela base. Eu tenho aqui duas bases, tá? Eu tenho a 01 claro e a D2 claro. Eu acho que a minha cor é essa aqui, que é mais Peppa Pig, ó. Que é a D1 claro. Eu acho, não. A minha cor é essa. É que aquela ali tá pro outro propósito aqui. A gente vai usar ela pra iluminar... Algumas partes do meu rosto. Então eu vou começar assim... Tutorial. Nossa. Virou o modo inglês aqui. Essa base, ela é uma base de cobertura média alta, tá? É, eu passei bem pouquinho. Tô com uma Beauty Blender bem molhada. Então ela vai vir com uma cobertura baixa. É... Ó o cabelo aqui, que eu acabei de raspar. Gente, minha cara tá nascendo muito pelo. Não tô reclamando o meu tratamento de pelo no... Não. Socorro. Muito pelo. Não tô reclamando, não. Só tô salientando. Que tipo assim, gente, tá nascendo pelo na minha cabeça e no corpo todo. Isso é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não falam. Quando você começa a fazer tratamento de cabelo... Qualquer vitamina que você toma pro cabelo... Se você ingere ela pela boca... Ela vai agir no cabelo todo. De todo o corpo. Tá? Mas eu tô feliz em ser peluda e ter pro cabelo na cabeça. E você? Então ó... Tô aqui com uma cobertura levinha. Nossa, tá bem levinha. Tá bem gostosa essa cobertura. Bem cremosa, assim. Pele cremosa. Mas eu quero mais cobertura. Então eu vou usar um pouquinho mais da base. Vou pôr no dorso da mão agora. Coloquei bastante base. Mas eu gosto de como essa base ela é versátil. Porque eu posso ir da média... Da leve pra média pra alta. E ela consegue me entregar todas essas três coberturas. O que é bem raro em uma base. Principalmente mate, assim. E nacional. Porque as bases nacional a entrega é só rebocão, né? Só altão. A não ser que seja um tinta de moisturizer. Um hidratante com cor, né? Daí ela realmente entrega baixa. Mas geralmente... As bases nacionais entregam pra gente uma cobertura super alta. E a gente não consegue, às vezes... É... Controlar aqui sem ter que diluir ela com algum produto. E essa base eu consigo. Eu fico bem feliz com isso. Inclusive. Ela cobriu tudo. Agora... Tudo bom. Vou retirar pra aqui, não é? Bonequinha é você. E essa base bateu certinho com o meu pescoço. Ó, gosto muito. Nossa, gente. Olha que eu já tinha usado essa base várias vezes. Eu tenho esse cabelo aqui, ó. É porque eu sou muito burra. Eu passo hidratante. E aí depois eu decido depilar a cara. Daí o pelo fica tudo... Grudado, sabe? E uma meleca aqui. Ah, não. É um piercing. Bom. A base ficou assim. Eu tô bem fantasminha. Mas isso é normal. Eu gosto de bater a cor com o pescoço. E depois eu venho com bronzer, com blush, com todo o rolê. E aí a minha cara vai ganhando dimensão. Eu amo fazer isso. Trabalhar como se fosse com canvas de uma cor só. E aí adicionando mais cor por cima. Eu vou passar um corretivinho. Nem sei se eu preciso, na verdade. Tá belíssimo. Não é pra ser primer. Gostei. Vou usar o pó compacto da Dayloss. Ai, mãe, para! Eu vou pegar um pouquinho com a esponja, ó. E eu vou passar aqui na região dos olhos. Pra sentar bem forte aqui. Vou pressionar mesmo pro pó entrar. Que essa é uma região pra mim complicada. Aqui em volta do nariz. Também porque eu vou ficar suando o nariz inteiro. Cara, aí melequinha. Nossa, vou fazer uma música. E aqui na linha do sorriso também. Eu faço isso nas áreas que eu mais tenho problema. Porque eu já sei que essas áreas é... Pode vincar durante o dia. Então eu pego o pó com a Beauty Blender e soco ali. Soco não, com o divagar. E eu vou pegar um pincel com o pó. E aí eu vou colocar... Dando betudinhas no resto da minha face. Onde não precisava tanto assim. Porque essa base é uma base matte. Mas assim, só pra garantir, sabe? Vou fazer minha sobrancelha. E pra isso eu vou usar dois lápis da Dayloss. É... Para! Dayloss. Eu vou usar o escuro e eu vou usar o médio. Eu vou usar o médio. Vou usar um escovinho de sobrancelha também, né? Pra vincelar o negócio aqui que já ficou todo doido. Onde é esse cabelinho? É uma maquiagem cabeluda. Primuit. Tamo aí. Eu vou usar um mais claro aqui no início. Só pra construir uns pelinhos assim. Aqui em cima. Porque ele vai me dar uma sombrinha de cor. Uma sombra ali. E aí eu venho com o escuro, que é minha paixão. Aí eu desenho ali embaixo. Esse lápis ele dá um efeito super natural, tá? Desenhei ali embaixo e vou construir aqui em cima onde eu quero. E aqui o finalzinho. Que não tem porque rasper. Olha que dignidade de sobrancelha. E mais! Vamos dar mais dignidade. Porque tem esse gelzinho modelos fios gel pra sobrancelha. Muito legal da Dylos. Eu ia falar deles. E aí eu vou pentear ele pra cima, ó. Bem selvagem. Bem selvagem. Mas esse aqui dá um efeito mais natural. Olha só. Vou fazer do outro lado. Ok. Maquiagem. O nível da maquiagem... Assim, a maquiagem... Eu não queria falar que a maquiagem é simples. Porque vocês já sabem o que acontece quando eu falo que a maquiagem é simples. Da faculdade de cinema, né? Mas a maquiagem deveria ser mais sussa. Então eu vou vir marcando. Eu vou usar a palheta de sombra da Dylos. Dylos. Não me despede. Porque minha mãe me agringou. Eu vou usar esse marrom aqui pra marcar. Mas na verdade, a gente vai fazer as coisas de preto. Mas usar esse marrom quente por baixo é uma coisa legal. Porque não vai acidentar o seu preto quando você botar por cima. Outra coisa. Esse preto da Dylos, ele é duro. Você conseguiu construir sem cagar teu olho todo. Quando a sombra é muito mole, você passa um pouquinho. E se foi demais, você já cagou o look todo. E essa não. Essa é do jeito que eu gosto. Essa é tipo assim, Karen Approve 100%. Mas vamos começar com o marrom primeiro. Ah, aqui tá assim, porque eu não selei, tá gente? Aí a base acumula mesmo. Não tenho muita coisa que fazer aqui. Mas eu vou deixar assim, porque eu quero usar isso aqui de primer de sombras, tá? Que não precisa de primer, na verdade. Você só precisa de uma base que seja... Que não deixa selada. Então aqui vai funcionar super. Eu vou primeiro... Ai, eu tô com medo. Aí eu vou pegar mais do marrom e vou fazer o meu delineado aqui. Vou bater na base do delineado, né? Porque eu quero fazer um delineado duplo. Orem por mim, irmãs. Daí, esse negócio tinha que ser assim, ó. Porque ele tinha que dar a ideia de ser uma continuidade do lado de cima. Ai, meu Deus. Não posso falar ao mesmo tempo. Gente, eu acho que eu tô com um dom hoje. E aí aqui vem um delineado duplo. Onde tá esse marrom, a gente vai passar preto. Mas calma, que eu ainda vou fazer o outro lado. E se tudo der certo, vai ficar simétrico. Tá, primo? Eu nunca consigo ver porque o meu espelho fica de um lado ou do outro. E aí na frente tá a câmera. Só que aí se eu faço assim... Eu tenho que bater foto. Eu vou pegar um pouquinho da base. E eu vou com o pincel. Aqui. Nossa, eu devia fazer isso depois de passar o preto, né? Não agora. Mas enfim. Pra já dar um cutzinho aqui. Que eu não quero que essa sombra desça. E aí agora eu vou começar a trabalhar com a sombra preta. Primeiro. Depois o delineador, gente. Pelo amor de Deus. Tô com medo. Então eu vou com mesmo pincel na sombra preta. Lembrando que ela é mais durinha. Então vamos construí-la. Se bem que nossa, a bichinha veio pigmentada agora. Deixa eu pegar um pincel de esfumar pequenininho. Eu tô esfumando com o pincel aqui. Se não foi feito pra esfumar. Ela tá vendo? Agora eu vou usar um pouquinho de marrom pra esfumar aqui o finalzinho. E aí eu vou pegar mais preto com aquele pincel. Pra deixar essa linha afiadinha. Vou com o pincel de esfumar de novo. E aí eu vou pegar um pouquinho do pó compacto. Que ele é ótimo pra corrigir pequenos errinhos, hein? Ele vai tendo uma pigmentação nele, ó. E eu vou vir aqui, ó. Já cortei aqui embaixo o preto. Olha, ficou neném lindo. E o negócio do construível, olha só. Como a sombra fica preta. Daí ela fica cinza. Daí ela fica marrom. Ah! Aí sim, hein? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui, né? Mais perigoso. Só que aqui eu vou dar acabamento com o delineador depois. Então aqui é mais preencher. Que isso aqui vai virar um delineadão. Assim, ó. Tê-tê-tê-pão. Aí, gente, eu acho que a coisa mais difícil pra mim é trabalhar... Depois de delinear o lábio é trabalhar com a sobra preta. Daí eu vou usar o pó da Deilus também. Aqui, ó. Pra esfumar isso aqui. Porque aqui não tava selado. Senão a sombra gruda. Vou selar com pó. Partiu pra ignorância, né? Peraí. Ignorância. Vou pegar um pincel um bocadinho maior. Esse. Oi, Lua. O que foi? Tá reclamando barulho? Tá em construção aqui. Vai subir um prédio enorme em frente à minha casa. Top. A Lua tá conversando. Isso, Lua. Fala enquanto eu tô concentrada. Vou com o pincel de esfumar agora. Ó, ela espirrou. Meu bebê tá gripada. Ai, meu Deus. Olha a cara dela. Vem aqui. Vem aqui, Lua. Eu te dou petisco. Vem. Eu tenho um fígado pra você. Eu juro, eu juro, eu juro. Pode vir. Ela não quer vir, não. Fígado? Fígado, filha? Só porque você tá sendo muito fofinha. Você tá conversando. A cara dela, eu tô muito satisfeita. Quer um fígado? Socorro. Peraí, filha, ó. Aqui, ó. Fígado você quer, né? Você safadinha. Pronto. Eu traumatizo a gata, que ela não gosta de se pegar no colo. Mas aí eu dou um fígado e fica tudo bem. Menos a parte que eu esfreguei a cara dela. Além de ser cabeluda eu mesmo, agora eu sou cabeluda por causa da lua. Vou até passar um balm aqui pra hidratar a boca. Tá cheio de pelo. Ó, o da Dylos também tem uns balmes delícia. Eu vou usar esse aqui, que é o de batida de amora. Hum, que aí já vai hidratando. Esse aqui é o mais escuro. Ele tem uma super cor. Eu amo esse balme, ó. E vamos continuar aqui. Olha como tá ficando bonito e delicado. É o Dermaruti. Nossa, eu tô botando preto, botando preto, porque tá fazendo... Olha isso, gente. Que neném. Parece até que eu sou muito boa. Não, eu sou muito boa. Qual é a minha profissão? Eu ia ser muito boa. Eu nem queria mais fazer nada aqui. Eu queria deixar assim. Mas a gente ainda vai fazer coisa aqui. Mas tá lindo. Eu achei lindo. Se você não achou lindo, você não sabe o que é ser lindo. Tá louca? E nós temos as sombras brilhosas. Essas quatro sombras são maravilhosas, lindas demais. Mas eu vou usar essa daqui. Essa daqui, clã, ela me conquistou muito. Porque ela é um dourado, mas ela tem uns brilhos roxos. Não sei explicar. É muito linda. É muito linda. Eu vou aplicar com o pincel. Tava com o dedo só por diversão, né? Não vamos desperdiçar a sombra. E eu vou colocar ela todinha na pálpebra. Vou encontrar com o nosso preto aqui, ó. Ela caiu um pouquinho. Mas aí é só varrer com um pincelzinho de pó. Que fica perfeita, ó. E aí eu vou vir com um pouquinho de preto. Voltando nela. Pra gente não perder nosso esfumado aqui. Ai, que neném que isso ficou. Socorro! Eu vou usar esse dourado aqui. Aqui embaixo. Pra fazer esse olho crescer. Eu gosto de bastante aqui, assim. De descer bastante a cor. Eu acho que ela pode até invadir um pouquinho do nosso delineado aqui. Que vai virar delineador já, já. Nossa, já ia passar máscara. Já tô achando que tava definido tudo. Cat, cadê você? Nossa, eu tive um mini surto achando que o meu delineador tinha sumido. Eu vou usar ele. Esse delineador é muito bom. Ele durou 24 horas. A prova da água, a prova de tudo. Fiz assim pra virar gatinho mesmo. E vou voltar com o meu preto. Esfumando a bordinha do delineador. Que aí a gente dá mais pigmentação aqui, ó. Dá pra ver que a sombra, ela fica da cor do delineador. Quando ela tá concentrada, ó. E daí esfumar isso aqui. Pra virar nosso delineador esfumadão. Ai, meu Deus. Agora eu tenho que acertar o delineador aqui embaixo. Ai, não sei fazer coisa reta. Mas aí a gente dá o truque com... Com a sombra. E aqui, ó. Onde eu queria mais fininho. Eu vou vir com o pincel com a base. Fiquei só um pouquinho. Passei uma vez. Eu vou limpar o pincel. Vou pegar mais base. De novo. Pega, limpa o pincel. Tira tudo o preto que tá nele. Pega mais base. O que que eu fiz aqui? Como essa base, ela tem ingredientes hidratantes. A gente meio que usou a base pra... É... Pra remover o pigmento. Como um demaquilante. Não sei se vocês sabiam que dava pra fazer isso. E aí, agora que tá sem pigmento, eu vou preencher de novo com a cor da base. Já teve vezes de... Ah, lá de quando eu era maquiadora. De esquecer... Algum produto importante. Tipo, de demaquilar. E aí ter que demaquilar uma partezinha. E daí você faz esse truquezinho de demaquilar com a base. Essa máscara. Eu gosto muito da volume russo da Dylos. Mas hoje eu vou usar definição fio a fio. Porque eu quero meus cílios definidos Mara. Agora que ele tem esse pincel que é incrível pros cílios de baixo. E aí, gente. Eu vou colar umas pedras, né? Eu tô com essa pedrinha aqui. Que ela é linda. Ela é marrom e tem um meio esverdeado. É... Não vou colar muito as pedras não, gente. É só pra dar um Xiaomi aqui. Eu vou colar uma aqui no meio. E uma aqui no meio. E eu queria colar três aqui. Sabe, ir diminuindo. Daí eu vou dar menorzinha. Ô, Lu. É que foi, filha. Eu vou colar um cílio bem pequenininho aqui. Só pra dar uma levantadinha no aqui. E vou botar uma lentezinha. Pra ser basiquinha. Eu já volto. Pra dar aquele tchan, não. Volume russo nos cílios inferiores. Agora aqui. O negócio fica louco. Parece que eu tenho um leque. Em vez de cílios. Eu vou esperar essa camada secar. E eu vou vir com mais uma camada. Pro leque rolar. Enquanto isso. Eu vou usar uma paleta. Da Dylos. Da Dylos. Eles tem duas cores da paleta de contorno iluminador. Eu vou usar a mais clara. E aí tem contorno iluminador e blush. Tudo que uma garota queria. E não na paleta solamente. Vamos de contorno primeiro. Nem precisa falar nada, né? Nossa, exagerei. Esse negócio é muito pigmentado. Tem que tomar cuidado. Vou pegar um pouquinho já com o blush grande. Já vou pôr aqui no nariz. Mas eu vou voltar com o pincel pequeno. Agora já dá pra gente dar a segunda camada de volume russo. Leque, 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 leque. Vamos de blush. Ah não, primeiro o contorno. Nossa, eu exagerei. Vou pegar o pó e vou dar uma espumadinha, né? Vamos de blush. Esse blush é rosinha com um tom... Um brilhinho dourado bem bonito. E vamos de iluminador. Pá! Ele é bem poderoso. Tão cegos de daí? Vou mostrar. Peraí. Beautiful, beautiful. Nossa, o pior é que quando eu baixei a luz, o contorno do meu nariz pareceu bem psicopata. Bem do jeito que eu gosto. Não é nem contorno, é rinoplastia aqui. Passar um pouquinho de blush aqui pra esquentar. Iluminador no cantinho interno. Nossa, vou soltar o cabelo. Final, clã! Tamo quase acabando. Bom, eu vou usar o lip tint. Cadê meu lip tint? Gente, vocês devem achar que a minha mesa é uma bagunça, mas na verdade tá tão organ... Mentira, tá uma bagunça. Eu vou usar o lip tint batida de amora. Deu pra vocês verem que eu gosto mesmo desse tom do batida de amora, né? Meu lábio já tá bem hidratado agora. Ah, o cheiro desse negócio aqui é muito bom. Devia ter tirado a base de baixo, mas agora já foi. Deixa, porque eu gostei do iluminador. Vou esperar secar um pouquinho, aplica a segunda camada. Nossa, dá vontade de dar um soco na minha cara de tão joada que eu tô af. Vou passar o lip tint também por cima pra dar uma hidratada. Lip tint não, vou lá, hein? E eu vou passar assim, pra ser mais enjoada, o lip gloss. Porque assim... Vocês já sabem, né? Esse aqui é incolor. Então ele vai com qualquer tom que você tiver aí. Estou enjoada. Estou oficialmente muito enjoada. Injoada pra caramba. Não posso falar palavrão. Senão eu estaria enjoada pra... Bom, clã! Essa é a make finalizada. Eu amei, eu gostei bastante de fazer essa make. Foi bem legal, o olho ficou bem legal. É um estilo diferente, né? Porque vocês não me veem fazendo essa maquiagem com frequência. Eu queria muito que o buraco dessa blusa estivesse desse outro lado pra mostrar minha tatuagem. Mas tudo bem. Se você não viu essa tatua aqui ainda... Ai, cadê? Essa aqui? Eu vou deixar o link aqui pro dia que eu fui fazer. Eu também tenho uma nova tatua, que é essa daqui. Ai, olha essa! Eu também vou deixar o link aqui embaixo. É... Pro dia que eu fui fazer. E foi muito legal. Aí vocês podem ter uma ideia de como é esse tatua com as artistas que eu fiz. Ah, e uma coisa que eu nunca iria esquecer. A Dayloss tem esse glitter aqui, que é o Babado Glitteria. Babado Glitteria. Só que Glitteria. Eu vou pegar esse aqui, que é o... Qual o nome dele? Não sei. Mas é o mais roxinho de todos. E aí, ó. Eu arrumei meu baby aqui. E aí eu vou pegar um pouquinho com um cotonete. E vou dar um talento aqui no baby com o glitter. Gui, esse glitter tá na promoção, hein? Mas além de promoção, eu tenho uma coisa melhor. Melhor do que promoção. Eu tenho um cupom de desconto pra vocês. Gente, ó. Cupom. Karen Bacchini oferece 10% de desconto em qualquer compra no site da Dayloss. Então você pode levar todos esses produtos que eu usei aqui. Pode levar o glitter, que já tá na promoção. E pode levar tudo que você quiser e arrasar nas compras aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e um super obrigado pra Dayloss. Tchau.